Acho que foi. Pronto, Lívia, pode mexer. Não, mexe você. Você não vai mexer não, Lívia? Não, tô respondendo umas mensagens aqui. Peraí. Hum, já tá me dando água na boca. Hum, eu também. Ai, eu amo brigadeiro, meu doce favorito. O meu também. Ai, a gente não compra felicidade, mas compra brigadeiro, que é quase a mesma coisa. Nossa, isso vai ficar bom. Posso mexer? Quer saber? Não, 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 não Obrigado.